A gente muda de assunto agora para falar de cursos profissionalizantes. Atenção, você que gosta de se qualificar, que gosta de estar sempre aprendendo algo novo, quem está em busca de uma renda extra, gente, ou até mesmo ingressar no mercado de trabalho, pode ter a oportunidade de uma formação através de cursos profissionalizantes promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente a respeito desses cursos. A Secretaria Municipal de Assistência Social está promovendo seis cursos de capacitação profissional para o público em geral aqui em Três Lagoas. E sobre este assunto, nós vamos conversar com Edmilson Cruz, que é coordenador do setor de planejamento aqui do setor. Edmilson, fala para a gente quem pode fazer a inscrição para esse curso e como que faz também a inscrição para esses seis cursos. Olá a todos e a todas. Para nós, a Secretaria de Assistência Social, como sempre, a gente vem trabalhando e fazendo vários cursos em parceria com o Senar, com o Sindicato Rural. E aqui dentro a gente tem uma parceria também que a gente chama que um setor ajuda o outro. Aqui nós temos a Proteção Social Básica, que a nossa diretora é a Mel. E aí, em conjunto com a administração, a gente faz vários cursos do município. Agora nós estamos estartando os seis cursos, que é a parceria com o Senar e o Sindicato Rural. E como sempre, o que a gente pede? É que a população vá até o CRAS do seu território e faça a sua pré-inscrição. Para a sua pré-inscrição é deixar lá o seu nome, o seu interesse e um telefone que a gente possa entrar em contato para que essas pessoas venham aqui fazer o curso. Na realidade, são seis cursos, que é o curso de Formação de Líderes de Equipe, que é do dia 18 ao dia 19, que é a hora de março. A Implementação e Manejo Básico de Horta, que é no dia 6 de maio e de 6 a 8 de maio. Conserva de Hortaliças, que é de 24 de maio e 25 de maio. Conserva de Frutas, que é do dia 30 de maio ao dia 1º de junho. E Noções de Primeiro Socorro, que é de 18 de junho, que é um dia só. E Cultivo de Frutíferos em Vasos, que é do dia 20 do 6 ao dia 22 do 6. E essas turmas são com números limitados, que é que vai de 10 a, no máximo, 15 pessoas. Que isso é uma normativa do próprio Senar. Se a gente consegue fechar as turmas aí com uma semana antes, a gente já starta o curso, já vem local, já faz todo o procedimento para que as pessoas possam estar vindo fazer. E esses cursos têm uma duração diferente dos nossos, que a gente oferta aqui pelo município. Esses cursos começam das 7 da manhã, vai até as 11, e das 13 às 17. Que é um curso corrido, que são de dois dias, um dia ou três dias. Então, essa é a parceria que a gente tem. E a gente faz isso colocando para que as pessoas que queiram e se interesse em algum desses cursos vá ao CRAS do seu território para poder fazer lá a sua pré-inscrição, deixar lá certinho o nome, o telefone de contato. E o interessante é dizer que todos os nossos cursos não exigem escolaridade, eles são gratuitos para a população, e a população que se interessar tem que ter, no mínimo, 16 anos. Acima dos 16, qualquer um pode fazer nossos cursos. São seis cursos de capacitação profissional, né? Qual a importância da pessoa que está aí buscando uma vaga no mercado de trabalho e ainda não conseguiu, porque ainda não tem uma qualificação, para fazer esses cursos aí, que pode dar uma chance dessa pessoa ingressar no mercado de trabalho? Sim, esses cursos que a gente promove, a gente fala assim, são cursos, são capacitação rápida, a pessoa pode ter uma própria renda familiar em casa, e pode também estar ingressando aí no mercado de trabalho. Como a gente tem várias situações que a gente tem aqui no nosso município, por exemplo, a gente tem vários cursos que a gente oferta. Por exemplo, dos cursos na área de embelezamento mesmo, que a gente também oferta, nós temos aí, do ano passado, várias pessoas que entraram em salões de beleza, quer abrir o seu próprio negócio ou da sua própria residência. Então, gera uma renda muito rápida para essa pessoa. Quer dizer, dois, três meses, ela já consegue aí gerir o seu próprio negócio e está fazendo com que circule um dinheirinho para se garantir no processo de casa. Então, é muito rápido esse procedimento. Por exemplo, a pessoa que faz um curso, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, de conserva de hortaliças, ela pode fazer esse procedimento na cozinha da sua própria casa e está aí vendendo, colocando no mercado esse material que ela já aprendeu aqui e pode ofertar para os vizinhos, os familiares, aí começar o seu próprio negócio também. Então, são várias situações que a gente tem aqui e que dá para a pessoa tranquilamente tirar da sua própria renda para fazer o sustento da sua família. Certo, Edmilson, muito obrigado pelas informações. Então, você aí de casa que pretende fazer um desses cursos profissionais, é melhor já ir correndo até o CRAS para garantir a sua vaga antes que a turma feche. Mais informações a respeito dos cursos promovidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios.